A região vai parar para assistir a grande final da primeira Copa de Futebol Feminino de Kixeramobim. É histórico! O invicto time do Fênix enfrenta a fortíssima equipe do Uruquê em uma final eletrizante. Gol! Gol! Do Fênix! Correu, Cacá, bateu! Gol! Cacá! Ela foi para a rede! Sábado, 19 horas. Nosso encontro é no canal 180 e nas plataformas digitais. Um show de imagens para mostrar a você toda a qualidade do futebol feminino. Grande final da primeira Copa de Futebol Feminino de Kixeramobim. É só aqui na Sertão TV. A cara do esporte regional.